Olha, a minha mãe é espanhola. Meu pai é boliviano, mas na verdade eu conheci meu pai muito mais tarde. Então a família que eu conheço, a minha família mais próxima, a família que me criou realmente é a família da minha mãe. Então a minha mãe nasceu em Barcelona, mas o pai dela era da Unión, que é uma cidade de Múrcia, onde tem um festival de flamenco muito importante agora, o Festival de Las Minas. Minha avó era de Palência, mas eles se conheceram e se casaram em Barcelona e todos os meus tios, inclusive a minha mãe, nasceram em Barcelona. Mas eles não são de família catalana. A família é de imigrantes, chegaram aqui no ano 57, quer dizer, a minha mãe chegou em 57, a avó chegou um par de anos antes. Ainda que eles não fossem andaluzes, acontece também com os brasileiros. Os brasileiros fora do Brasil, de repente, todo mundo gosta de samba. E aqui no Brasil o pessoal nem ligava muito, não tinha muita proximidade, mas o flamenco é um fator aglutinador de uma certa espanholidade para todos os espanhóis, mesmo da Galícia ou de outros lugares, que não tem nada a ver com o flamenco. A espanha é muito fragmentada, tem uma cultura muito diversa, cada região tem vários idiomas rolando dentro da Espanha. Então o flamenco é realmente próprio da Unión da Lucia ou dos andaluzes que saíram de lá e emigraram para os grandes centros urbanos, tipo Barcelona e Madrid. Então são os lugares onde o flamenco meio que se desenvolve também. Então minha família era isso, a típica família espanhola. Eles nem ligavam muito para a polona espanhola aqui. Mas quando era pequeno teve um movimento de proximidade, de aproximação mesmo. Melhor dito, né? A minha mãe começou a ir com as festas espanholas, o espanho, né? Que era o clube espanhol que funcionava aqui. Agora o espanhol está meio de capa caída, né? Mas naquela época era o lugar onde os espanhóis iam e se encontravam, os espanhóis e os filhos dos espanhóis, né? Então tinha um grupo folclórico lá que se dividia em três. Era um setor andaluz, que era o Império Montenegro, que era uma bailarina que dava aula aqui. Muito legal, por certo. Depois tinha um grupo catalão, que fazia todas as danças, assim, de Cataluña, Valência, Baleares, etc. Aragón. E depois tinha o galego, que era isso, era o galego. Então eles tinham música ao vivo. Eu comecei tocando a gaita de fole, no espanhol. Eu tocava a gaita de fole quando eu comecei no grupo folclórico. Aí depois eu fiz amizade com a Império. Então tem uma coisa determinante que eu contei algumas vezes já, principalmente no âmbito familiar, que tinha uma prima da minha mãe que mandava, de vez em quando, a gente se mandava coisas mutuamente. A gente mandava música pra ela, ela mandava uns livros pra gente. Então ela mandou A Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, uma fita do Luiz Lhack, porque, claro, ela estava em Barcelona, né? E uma fita do Paco de Lucia, que era o Solo Quero Caminar. Mas já tinha umas coisas do Paco de Lucia em casa, né? Então chegou o livro, claro, pra minha mãe, né? A fita do Luiz Lhack eu coloquei e durou três segundos. Não toca a fita. Eu falei... Claro, a referência que a gente tem do canta-autor aqui no Brasil é pesada, né? Os canta-autores, como eles dizem ali na Espanha, aqui é Chico Buarque, Gilberto Gil, Mito Nascimento. Canta-autor do corte de Luiz Lhack, na verdade, não chama muito a atenção pro brasileiro, né? Aí eu botei a fita do Paco de Lucia. Aí eu fiquei obcecado. Eu ouvia a fita tipo umas 300 vezes nesse mesmo dia, não consigo dormir. Eu continuei tocando a fita na minha cabeça, eu memorizei essa fita, esse disco do Paco de Lucia. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Eu já tocava o violão. Mas tocava, tipo, tocava da... primeira comunhão, né? Tocava bem pouquinho, tocava os acordes maiores, menores, jagadunga, né? E aí eu comecei a me interessar muito pelo flamenco. Mas, claro, que legal, né? Paco de Lucia toca pra cacete. E aí? Onde que eu encontro algo parecido aqui? A coisa mais parecida que tinha era isso, escutar Sevilhanas da Império. De vez em quando aparecia algum grupo de ciganos que estavam assim, meio de passagem, que armavam assim uma... uma coelha, uma festa aí no hispano ou em outros lugares, né? Então o que aconteceu foi que a Império ela ficou impressionada com a minha... com a minha dedicação. Eu ia sempre nas aulas dela e tal. Tentava pegar, tentava aprender e tal. Ela me adotou, né? A Império, Margarita Vidal, chamava. Ela morreu alguns anos mais tarde, infelizmente, um acidente de carro. Foi em 88 quando ela morreu. Seu totalmente inesperado, né? E foi um grande golpe. Eu gostava muito dela. Ela realmente me amadrinhou naquela época. Então, onde tinha qualquer coisa de flamenco, ela me pegava assim, me botava assim na frente, né? E falava, fica aqui, fica quietinho, escuta. Fica quietinho e olha, esse daqui, presta atenção nesse cara aqui. E assim eu ficava, né? Não dava palma nem nada, ficava assim, né? Palma, quietinho, escutando, secando o guitarrista pra ver como é que ele movia a mão, o que ele fazia e tal. E assim, então, sem nenhuma informação e sempre perseguindo um, perseguindo o outro, você acaba meio que imitando, tentando tirar as coisas assim de ouvido, porque não tem informação nenhuma. Naquela época, imagina, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha YouTube, não tinha tutorial. não tinha Fernando de la Rua que você podia ir, não tinha o Flavinho que você podia ir e recorrer. Olha, Flavinho, como é que é? Não existia isso. Existiam ambientes de espanhóis. Claro, isso é prévio a toda a história do Saura, Boda de Sangre, isso é antes. Se eu tinha 11, isso devia ser começo dos anos 80. Ano 82, o ano do Mundial de Futebol lá na Espanha. Quem estava na parada? Aqui em São Paulo, tinha o Fernando de la Rua, grande entre os grandes, o Miguel, Miguel Ángel Aragón Briales, que até hoje está morando em Sevilha, tem uma penha flamenca grande também, grande amigo, grande irmão e grande guitarrista. O cara esteve tocando com um montão de gente lá, fez parte, faz parte do espetáculo da quadra de Sevilha. desde faz mil anos, super colega também. Bom, tinha o Ricardo Sampaio, que eu não sei mais o Ricardo, me falaram que ele virou procurador do Estado, uma história dessas. Ou seja, ele já nem é, não toca profissionalmente, mas ele era um grande guitarrista. Ele tinha feito violão clássico, tinha estudado e lia tudo, arranjava partituras e tocava muito bem. E éramos os três, aqui em São Paulo, de Kant e Silvio Mário Vargas. Era o do Cantador que existia, aqui. O Henrique Espanha cantava flamenco desde o ponto de vista da copla, porque ele era um grande cantor. Então ele cantava algumas coisas, ele cantava malaguenha, ele cantava fandangos, ele cantava legal. Ele cantava e ele conhecia. mas ele não era um cara que você falasse pra ele, olha, vamos cantar aqui uma canha e depois vira, faz um polo e depois sai, ou vamos fazer uma seguirilha, mas eu quero que você cante uns cabalhos. Não, ele não era esse tipo de cara. O qual eu não tirava o valor dele pra nada. Ele era amigo, e também me incluía em umas coisas aqui legais. Fiz um par de shows aqui com o Henrique Espanha, bem legais. Com a Ylde também, com a Blanquita, também cheguei a trabalhar, mas assim, cantar ouro mesmo é o Mário Vargas. Cantar ritano e sabe, e cantar prosseguirinha, e você ainda não ouvi o Mário cantando agora, mas era impressionante o cara cantando. Cantava mesmo, né? Tinha dois referentes de guitarra aqui. Um era o Alberto Turina, que estava no Rio, e o outro era o Pedrinho. O Pedrinho estava aqui. Pedrinho veio na primeira leva de imigrantes que estavam semi-escravizados no interior de São Paulo, na colheita de café. Acho que eles fugiram. Tem uma história aí truculenta que ele me contou alguma vez que eu não sei agora direito como era. E o Pedrinho era o único guitarrista, mas claro, guitarrista, ele era um guitarrista tão da velha guarda que era um flamenco que até pra fazer um estudo etnomusicológico da guitarra flamenca era importante ter o cara em conta, então, né? Porque ele tocava do jeito que ele tinha aprendido nos anos 10, nos anos 20, né? Quando eu conheci o Pedrinho, ele já era um senhor, já era um senhor idoso, né? E ele tocava e tocava bacana, mas com esse conhecimento e essa concepção bem antiga do flamenco. E a técnica também era bem antiga. Então, os rasgueios já não eram mais daquele jeito, o trêmulo já não era daquele jeito, a alçapua já não era daquele jeito, né? Então, era tipo arqueologia flamenca, né? Mesmo assim, aprendi algumas coisas, né? Esse passeílio da Soleil, aprendi com ele, por exemplo, né? Esse tom, grêndi, dron, dindri, dron, dron, e coisinhas assim, detalhinhas, aprendi com ele, né? Era lindo de ver ele tocar, né? Eu gostava muito de ver ele tocar. Mas não era precioso, né? Era uma coisa que, mas exatamente, você não tinha essa referência, né? Não existia, é o que você falou, essa referência desapareceu. Claro. Era ele, e mesmo na Espanha eu nunca vi ninguém tocar já desse jeito. Não. Desapareceu essa forma, se extinguiu, né? A guitarra evoluiu, obviamente. Mas eu não tinha muito contato com ele. Encontrei com ele várias vezes, no show desse, da Esmeralda I, primeiro ele tava, né? Mas, não sei, não tinha muito contato com o Pedrinho. Quem teve muito contato com ele, eu acho que foi mais o Fernando, o Ricardo, eu acho que sim, tiveram mais contato com o Pedrinho. Então, anos mais tarde, explode o fenômeno Carmen. Foi realmente um fenômeno. Eu acho que, entre o Paco e a Lucia, o Antônio Gades e o Saura, são os caras que mais fizeram pra divulgar o flamenco no século XX. Teve uma leva anterior, assim, tipo Carmen Amaya e tal, mas, a nível global, o nível de rapidez e informação que começou a se manejar já a partir dessa época, onde, por exemplo, se passavam, tinha, tinha, a televisão funcionava de maneira diferente, as pessoas podiam gravar, tinha o videocassete, as pessoas podiam gravar, você podia gravar a fita e intercambiar com gente, então, aquela coisa... Nesse meio tempo, eu saí do grupo folclórico do Espanha, eu tinha um grupo novo que tinha, de dissidentes do Porta do Sol, que era o outro, a concorrência do Espanha era o Porta do Sol, que era o pessoal que tinha o apoio do Megate Cervantes. Então, o pessoal que saiu do Porta do Sol, fizeram um grupo novo que chamava Porta do Sol no Espanha. E aí, a Nuricel, que era a diretora do Porta do Sol no Espanha, começou a se associar com uma mulher que estava começando a voltar aos palcos. Tinha sido uma grande glória nos anos 60, 50, 60, chamava Ana Esmeralda. Claro, todo mundo conhece a Ana, Ana Esmeralda, o grande trabalho que ela teve aqui de divulgação também do Flamengo. Mas, naquela época, ela era tipo... Quem é Ana Esmeralda? Só o pessoal que conhecia, assim, de cinema, que, mais ou menos, contemporâneo dela, sabia quem era Ana Esmeralda. E depois, no ano seguinte, que eu participei, já fazendo parte do Porta do Sol no Espanha, estava troncho de vontade de aprender Flamengo, mas, claro, lá no Porta do Sol no Espanha a gente tocava, dançava, né? Dançava as rotas, dançava Sardana, dançava outras coisas que não tinha. Não se não tinha nação da Seviliana, mas a coisa mais próxima que tinha do Flamengo era a Seviliana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti